Bom galera, vamos dar um rolezão com o Celta Racer, já tá dando aquele suador né, e vamos testar ele aí pra ver né, com menos 8kg aí de alívio, o carro tá, eu já consegui aliviar aí do peso dele, 58kg arredondando né, é quase o peso de uma pessoa, então tá bem divertido, mesmo sendo 1.0 né. Ele tá com 81cv, coletor 4.1, tá curto, escape direto até o final, com abafador JK no final, e não tem praticamente nada, aí tem o... eu fiz o Cold War Intake também, a tomadona de ar fria, sem filtro de ar, eu não tô utilizando filtro de ar esportivo né, que tá dando uma baita diferença aí também, que tá deixando o carro bem divertido né, que ele tá captando bastante ar gelado lá da frente, sem restrição nenhuma. Dá uma ligada nele. É... rapaziada, não sei se tá legal a posição da câmera aí ó, deixei meio que na câmera on-board, pra vocês né, é mais pra curtir mesmo a parte sensorial do carro, tá, pra vocês ouvir o ronco aí, e acompanhar aí o rolê, vou dar uma volta por aqui pela região, deixar ele esquentar um pouquinho. Nossa galera, tá andando muito esse carro. O carro tá muito ágil, o ruim que vai cair um pé d'água rapaziada. Tá tremendo aqui, que minha rua tem buraco pra caramba. Vou só arrumar a câmera aqui. Só vou dar uma voltinha mesmo rapaziada, pra ver como é que ficou, porque a cada... A cada nível de peso que eu tiro dele Eu gosto de dar uma testada Rui que vai cair um pé d'água aqui, cara Mas você só sente a diferença Mesmo quando tira 8, 10 quilos, né Tirar 1 quilo, 2 quilos não dá diferença nenhuma E a cada nível de peso, cara Não dá muita diferença Eu tinha tirado o carpete dele Com a manta Saiu mais de 10 quilos Deu uma baita diferença, galera Vamos acompanhar aí o rolê, rapaziada Faticou a zona aqui, ó Eita, segura, bebê Puxadinha de leve Pra testar Tá, cara, bem agora que eu vou sair com o carro Vai chover, cara, impressionante Mas é só pra testar mesmo, rapaziada Dá um rolezinho aqui Só pra ver como é que ficou, né Ele já tá bem mais esperto, tá percebendo Mais aliviado, né Ainda não deu temperatura de trabalho dele É só pra ver como é que você tem que ter um Nossa senhora, que tá andando esse carro Puta merda, velho Caraca, pega uns 5 por hora, cara Muito rápido, velho Bom, rapaziada, não sei se vocês estão entendendo o meu projeto Isso é um projeto fora da caixa, né, rapaziada Não é um projeto comum, né Tipo, a galera só coloca uma rodinha e rebaixa o carro, entendeu É um projeto, não que eu não curta Eu acho da hora também Mas a pegada desse carro aqui é mais pra track day, entendeu Arrancada, passa a divertir mesmo, né Nossa, ele tá muito legal, cara Mesmo sendo 1.0 Aqui dá pra dar uma chingadinha, ó Celta Hazel Rapaziada, vou picar a mula pra casa Porque aqui é a Laga, a minha região E depois eu gravo um outro vídeo aí Dando um rolezão com ele, beleza Eu nem vou cair pro lado do rio aqui, ó Da Avenida do Estado Mas tá andando muito, galera Celta, tá andando demais Acompanha meu projeto aí, rapaziada Tá vindo bastante coisa legal Agora falta... Vamos dar mais de boa e trocando uma ideia com vocês Agora... Próximos alírios de peso Eu acho que da interna já não tem mais o que tirar, né É só... só banco mesmo agora, né Quero colocar um banco de... um banco de fibra Quero colocar um banco de fibra nele E... Policarbonato no vidro traseiro Aí já vai ficar legal já o alívio de peso, né Aí vai terminar praticamente, né Só vai faltar o cabo fibra de vidro Que eu quero fazer também Aí vai arredondando aí Acho que vai chegar uns 80, 90 quilos aí de alívio Já cheguei perto dos 60, né Tirei basicamente o peso de uma pessoa do carro E mesmo ele sendo 1.0 O carro tá um capetinha, galera Tá muito divertido Rola um preconceito, né Porque, tipo, os caras falam Pô, esse carro 1.0 E tal, né Mas... Mas paga pra ver, galera Eu não preciso provar nada pra ninguém, entendeu Montando um projeto pra mim E pra compartilhar com vocês, entendeu Mas quem sabe mais pra frente Aí vai vir algo Algo mais forte aí, né Por isso que a gente vai preparando ele como dá, né Tô três anos montando o carro na garagem De casa, sozinho E tá ficando bem legal o projetinho Cara, vai cair uma chuva, mano Mas vão acompanhando aí o trajeto, rapaziada A gente vai trocando ideia Eu vou me picar a mula, cara Vou cair pra direita aqui, ó Que aqui tá zoado, cara Mas deu pra ver aí, rapaziada Como ele tá esperto, né Você vê como ele tá pegando 100 Eu preciso fazer um novo teste de 0 a 100 com ele A última vez que eu fiz Ele não tava 100% aliviado, né Fez na casa dos 11 segundos Eu acredito que agora ele tá... Ele deve ter baixado bem o 0 a 100 dele, cara Tá muito respeito o carro, cara Ele tá andando parecido aí com o Prisma, rapaziada Um Prisma 1.4, né Acredito que ele tá mais ágil ainda Do que um Prisma Pela questão do câmbio, né Do câmbio ser mais curto Ser o câmbio de 1.0 com a livre de prisa, né Esse carro de 1.0 Ele não tem mais nada, rapaziada É só no... Só no documento mesmo Porque ele não tá andando igual a 1.0, ó Nossa Senhora Meu Deus, cara Que carro da hora, velho Cara, eu tenho que voltar pra casa, velho Nossa, o carro tá muito esperto, cara Eu tô dando umas aceleradas com ele Ele nem chegou na temperatura de trabalho ainda dele Vai vir água, rapaziada Tô indo lá na casa do meu pai Vou guardar ele Que aí semana que vem eu vou continuar mexendo nele, né Que agora não vai dar Final de semana Eu vou buscar o Corsinha Eu vou ter que usar o Corsa, né O Corsa eu tô deixando mais pro dia a dia, né, rapaziada É o carro da minha mulher, né Ela tá pegando ele, né Tá começando a dirigir agora Mas o Corsa é a pegada mais originalzinha, né Só vou colocar um filtrinho nele Não vou ficar... Tirar banco, nem nada Porque eu tô precisando agora, né De um carro pro dia a dia Celta tá virando um projeto diferenciado, né, cara Pra andar mais de vez em quando com ele Não que não dê pra andar, né Com ele no dia a dia Dá pra andar, normal Dá pra ir no mercado Fazer tudo com ele, cara Só que... A ideia é deixar o Corsa pra fazer essas coisas, né Deixar isso daqui mais pras loucuras mesmo, né De... Pra poder fazer as modificações de performance, né Vamos, voilà Nanda muito, ah T-Cross aqui, tem que acelerar T-Cross é turbão, né, rapaziada E embaçado E rapaziada O que eu percebi também, com o alívio de peso Com essas modificações de alívio de peso Ele tá... Ele tá bem mais econômico, cara Porque tudo você poupa do carro, né Quando você tira o peso do carro, né Você poupa a suspensão, o freio Então ele tá muito esperto nas curvas também Tá muito divertido E aí O que o carro tá puxando esse carro, mano? Meu Deus do céu Os caras passando no farol vermelho Acho que deu pra sentir um pouco aí, né, rapaziada A emoção Tá bem legal o carro, cara É que falando, eu não sei Não dá pra vocês sentir, né, cara No toque do carro Ele comparado com o original Quando eu peguei ele Com tudo, com peso Tudo originalzinho Nem se compara, cara Mas A sensação que eu tenho É que eu não tô andando mais Com o carro 1.0, sabe Mas não é nenhum canhão, né, rapaziada Não é Isso Ai, que sonho gostoso, bebê Que sacada Não é nenhum monstro, rapaziada Mas é divertido, cara Que bota divertido nisso Com esse cambinho curto Meu Deus Como ele pula na frente, cara Rapaziada Vou finalizar no vídeo aqui Porque ele tá meio trânsito Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não esqueçam de fortalecer no like, rapaziada A galera abre meus vídeos aí E agradeço a rapaziada que sempre tá do meu lado aí Curtindo os vídeos Comentando Beleza? E eu vejo que muita gente abre os vídeos aí Não fortalece no like, tá? Pega as informações do canal aí Não me ajuda E só peço no like aí E só peço no like aí, rapaziada Beleza? Pra continuar aí com o canal Gravando os videozinhos E vocês me dando uma força Eu consigo trazer mais conteúdos da hora aí pra vocês Beleza? Motivar também, né? Trazer ideias diferenciadas Pra quem não sabe aí O canal não me paga muito, tá, rapaziada? Eu tenho meu trampo, né? Eu faço vendas de... Vendas de produtos, né? Na internet Mercado Livre, né? E eu tenho canal também, né? Mas os caras acham aí Porque é YouTube Tem canal e tal Tá cheio da grana Então nada, rapaziada Se eu tivesse Eu... Com certeza o projeto Eu já teria terminado aí O projeto Celta Racer Mas até uma dica Que eu dou pra vocês, meu Vai... Vai fazendo devagarzinho Faz no que você tem Eu mesmo sou exemplo disso E tô montando aí meu projeto, né? Ainda não acabei Pretendo fazer mais coisa nele Pra vir algo mais... Pra vir algo maior aí Mais pra frente, né? O projeto dele Enquanto não vem A gente vai se divertindo como pode Beleza, rapaziada? Um forte abraço a todos Tamo junto Fiquem com Deus Valeu! Aí, rapaziada Acabei de chegar com ele Aqui na vaga do meu pai Vou pegar o Corsinha Vou levar pra casa, né? Ele tava parado aqui Porque onde eu moro Só dá pra colocar um carro, né? Aí, ó Peguei uma chuva, cara Uma chuva Voltando, cara Pra gravar esse vídeo aí Pra vocês Bichão aliviado aí, ó Vou guardar ele Deixar ele quietinho agora Beleza? Tamo junto aí, rapaziada E aí E aí